Eu tava lá pela dona, que era peladão, eles pagaram sapo, tipo assim, você podia ser presa por isso, não sei o que. Ah, era uma carcada? É, não nesse dia, né, mas eu já fui pegada, já assim, tipo, transando no carro, no lugar, né, na rua e... Tomou a chamada. É, não, imagina você vendo os policiais chegando, a luzinha, você fudeu.